O meu filho escolheu o nosso cacau nessa noite pra aquele carro E se tem vaso de cabra, eu cheguei Vai entrar nessa batalha dos carros do João Olha o canal, olha o canal Tem vaso de cabra, olha o canal Eu espero, olha o microfone e mano Abre tua boca Amém, igreja Levado seus amigos